Fala! Fala, Techers! Hoje vocês vão aprender como instalar um plugin de Slider no WordPress. E para isso, nós vamos utilizar o Crowley Slider, que é um plugin crocante e totalmente grátis, que você pode baixar, instalar e usar no WP sem nenhum custo, porque ele é de código aberto. O legal do Crowley é que ele tem todos os recursos necessários para você colocar um slide ou uma animação de imagens em qualquer página ou post do WP. Não precisa ser só na Home, você pode pôr o seu slide em qualquer lugar do seu site. E o mais legal, para isso, você só utiliza um shortcode e já era. Colocou o shortcode, ele vai aparecer. Não importa se você está em um artigo, não importa se você está no meio de um texto ou se você está na home page do seu site. Ele vai funcionar e ele vai rodar muito fácil. E o melhor, tem configurações avançadas para você trabalhar o fade in, fade out das imagens entre um slide e outro. Tem como você fazer zoom, tem como você colocar texto em cima das imagens. Tem todos os recursos necessários para você fazer um slide ou até mesmo um carrossel de imagens de um jeito fácil, simples e o melhor. Grátis, não paga nada, não tem custo algum. E agora, vocês vão ver este plugin em ação rodando no WordPress. Esse é o site oficial do Creole Slider. É onde você vai encontrar a documentação, é onde você vai encontrar o código fonte do plugin. Além, é claro, de todas as informações de como você pode utilizar ele no seu site. A primeira coisa que nós vamos fazer é procurar esse plugin no repositório oficial do WP. Então, eu vou vir aqui em plugins, adicionar novo. Na busca, eu vou colocar o Creole Slider. E é legal que você coloque separado, porque senão ele não encontra. E daí você faz a pesquisa e é o primeiro item que aparece. Agora, é só clicar no instalar agora. Só que antes, olha só que interessante, ele já está compatível com a última versão do WP, que é a 5.3.2. Então, você também pode utilizar aí do outro lado, sem nenhum tipo de problema, ou que vá causar algum crash ou algum erro no seu WordPress. Então, isso é bem importante também. Então, agora eu vou clicar para instalar. Ele vai fazer o download do plugin e vai já dar a opção de ativar. No momento que eu ativo, olha só que legal, ele já cria aqui um novo menu, que é onde eu vou fazer o gerenciamento dos meus slides. E eu digo slides, porque você pode ter um ou mais. Você pode ter um slide de fotos ali na home, você pode ter um slide de fotos em um artigo específico, ou até mesmo em uma página de contato. Cada uma com o seu slide, cada uma com o seu carrossel de imagens e com os seus conteúdos. Então, por isso que eu achei esse plugin sensacional. E por ele ser grátis, gratuito, de código aberto, é melhor ainda. Então, a primeira coisa, depois que você instala o plugin, é criar um slider. Então, você vai clicar no botãozinho azul, adicionar slider. Você vai para uma tela onde você precisa dar um nome para esse slider que você está criando. Eu vou chamar ele de home. Depois que você dá o nome para o slide, aí você pode mexer em todas as configurações. E olha só, ele pode ser full edit, então ele pode pegar 100% ali da sua tela, ou da div, aonde ele está. Ele pode ser um tamanho fixo também, aí você pode definir isso só selecionando essa opção. Aí tem que ver qual é o seu layout, qual é o tipo de tema que você está utilizando. Então, é importante que você faça alguns ajustes, alguns testes, antes de escolher qual a melhor opção para você, porque depende muito do seu tema, do seu template do WordPress. Aqui tem a descrição de cada uma das opções que você pode selecionar, inclusive se você quer que seja responsivo ou não. Acho que aqui sempre vai ser responsivo, porque quanto mais pessoas conseguirem ver o seu conteúdo, não importa o dispositivo que elas estejam, melhor. Aí só se for um caso muito específico para deixar ele não responsivo. Aqui é o tamanho da largura e também da altura. Se você quer que o slide seja automático, ou seja, se ele passa de uma imagem para outra, automaticamente, sem o usuário clicar na setinha. E aqui tem mais um monte de outras configurações que você precisa mexer para o slide ficar do jeito que você imaginou. Depois que você mexe em tudo, depois que você altera as configurações todas, é só clicar no botão de salvar. Ele vai fazer o save desta primeira informação. E agora, olha só que legal, você pode editar os slides. Então é só clicar em Edit Slides. Ele vai criar mais uma tela aonde você define quais são as imagens de cada um dos slides que você está criando. Então aqui, o importante é você selecionar uma imagem. Então nesse caso é uma imagem de background. Eu vou clicar aqui em Selecionar Imagem. E vou fazer o upload de algumas imagens que eu já deixei prontas aqui no computador. Que são essas três aqui. São imagens leves que eu acho que não vai pesar para a gente subir. E aí não demora muito para vocês verem o slide em ação. Então eu vou subir essas imagens. Deixa eu só achar a página onde elas estão. Estão aqui. Então eu vou subir a primeira. Vou subir também a segunda. E vou subir também a terceira. Subiram as imagens. Agora eu vou selecionar a imagem que eu quero no meu primeiro slide. Então eu vou pôr o Goku na primeira. Clico na imagem. Seleciono. Ele já trouxe para cá. Aqui você também pode fazer várias alterações. Várias personalizações. Isso vai depender de como você quer que o slide funcione. Então é importante também que você mexa. Que você altere. Vai alterando. Vai mudando. Porque tem o tipo de animação. Então o fade. De uma imagem para a outra ele vai ficando cada vez mais transparente. Até aparecer a outra. Ou se você quer que ele simplesmente mostre o slide logo ali. Então tem todas essas configurações. Que dependem muito do que você quer. Então isso aqui é só você alterar. Inclusive o tempo entre uma imagem e outra. Aqui está 3 mil milissegundos. Você pode deixar o dobro. Pode diminuir. Depende se você quer uma coisa muito rápida. Uma coisa muito lenta. Você pode pôr um link em cada uma das imagens. Cada um dos slides. Então se é na home. É interessante que você põe o link para o artigo. Ou para o conteúdo que você quer. Que a pessoa vá assim que clicar na imagem específica. E tem mais um monte de outras coisas. Inclusive é um custom CSS. Caso você queira mexer em alguma coisa. Personalizar alguma coisa. Depois que você subiu a imagem. Tudo bonitinho. É só clicar em salvar novamente. E agora é só adicionar os novos slides. Então eu vou ter 3. Então eu vou pegar aqui. Clicar em adicionar slide. Ele cria o 2. Novamente vou selecionar uma outra imagem. Vou selecionar ela lá na minha biblioteca. Não vou alterar nada. E vou clicar em salvar novamente. E por último vou criar o slide 3. Que é a nossa terceira imagem que eu fiz o upload. Que é esse do Gears of War aqui. Seleciono. Desço tudo. Porque eu não quero alterar nada agora. E novamente save settings. Para salvar o que eu fiz. Pronto. Está tudo salvo. O slide está criado. Com as 3 imagens bonitinhas. Então agora eu posso voltar para a home do plugin. E vocês vão ver que tem aqui. Um novo slider criado. Que é o home. E se eu acesso ele. Eu consigo alterar as imagens. Consigo alterar todas as personalizações que eu fiz. E com isso você pode mudar sempre que desejar. Então agora eu vou mostrar como que você pega esse slide que foi criado. Esse carrossel de imagens que foi criado. E coloca na home. Ou também em algum post aqui do site do WordPress. Aqui no seu WordPress. Então eu vou copiar o shortcode. Só copiar este nome todo. Ctrl C. Simples assim. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou lá na página. E vou entrar na minha home. Que é essa aqui. E aqui no conteúdo. Onde eu ia escrever. Onde eu vou escrever o conteúdo da minha página. Eu colo aquele shortcode aqui. Pronto. É isso. Agora eu vou atualizar a página. Atualizei. Se eu for lá na minha home. E der um Ctrl F5 com Ctrl R. Olha lá. O slider apareceu. E olha lá as minhas três imagens. E transacionando. Entre uma e a outra. Entre a primeira, a segunda e a terceira. Então ele faz essa transição. E o fade que nós escolhemos. Foi um fade mais simples. Mas olha só que legal. Ele tem também um menu de navegação. Onde o seu usuário pode verificar as imagens. Ou clicar nos links. Aí depende de como você montou o slide. E se eu quiser esse mesmo slide. Numa postagem. Tranquilo. Eu vou lá nos meus posts. Escolho um dos textos. Alguma coisa que eu tenho lá. Deixa eu pegar o Olá Mundo. Que daí fica mais fácil para a gente encontrar. Então eu venho aqui. No Hello World. No Olá Mundo. E depois do texto. Eu dou aí dois enters. Colo o meu shortcode. Colei. Bonitinho. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou lá no menu. Olá Mundo. E tá lá também. Só que daí você poderia criar vários slides. Um slide que vai ficar nas postagens. Um slide que vai ficar na home. Um que vai ficar na página de contato. Aí você tem que usar a sua imaginação. e criar quantos slides você achar que precisa no seu site. No seu WordPress. Então Techers. Este foi o plugin crocante para a criação de sliders e carrosséis no WordPress. Vocês viram que é fácil. Que é simples. E o melhor. É grátis. E o mais interessante ainda. É que você pode ter quantos sliders você quiser. Sliders ou slides você quiser. E em qualquer página também. Dentro do seu WordPress. Se você gostou deste vídeo. Deste TechCast. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E claro. Assinar o canal do TechZoom. E clicar no sininho. Porque só assim. Eu posso continuar com o conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.